As pessoas fogem de si mesmo de um monte de maneira. Elas fogem através da incessante jornada de trabalho delas, quer elas gostem ou quer elas não gostem. Depois fogem pelo álcool, fogem pelas drogas, fogem pelas drogas receitadas ou não receitadas, fogem pelo sexo, fogem pelos relacionamentos, fogem pelas redes sociais, fogem pela televisão, pelo cinema, pela cultura, pela revista, pelos livros, fogem pelos templos, pelas igrejas, pelos gurus, pelos vídeos de autoajuda, pelos workshops. Elas vão fugindo de si mesmo pelo hobby, pelo novo, pela nova casa, pelo novo carro, pelo novo filho, pelo novo estado, pelo novo país, pela nova viagem, toda hora fugindo. Aí com todas essas coisas sociais aí que são colocadas, ele já experimentou e viu a falsidade, aí ele começa a fugir pela ideia da filantropia, pela ajudar socialmente, com a ideia de que ele está se doando. O trabalho social continua sendo dedicação ao trabalho, devoção ao trabalho. Ele se ilude de que, pô, ele está fazendo um trabalhinho social, ele está se doando, quando na realidade também não está se doando porra nenhuma, né, cara? A vida está um tédio, está sem falta de sentido, e aí eu vou buscar a fuga dessa falta de sentido, desse tédio, dessa insignificância minha, naquele que está mais necessitado materialmente, psicologicamente. Então, não existe esse transbordamento real de um estado de ser que é bem-estar mesmo, é ausência de conflito, é ausência de tédio, é ausência de solidão, é ausência de vazio, é ausência de contradição, é ausência de desejo, de algo que possa preencher ele, é total ausência de auto-preenchimento. Você percebe isso? É muito superficial, é muito banal, é muito medíocre o modo de funcionamento. E aí, quando você mesmo percebeu em si mesmo que a essência sua do que é, do que você é mesmo, é mediocridade, é superficialidade, é nada de originalidade, não tem nada de descoberta por si mesmo, e que não dá mais para você tentar ficar fugindo desse estado que é percebido, você sabe que não está no livro, que você sabe que não está numa nova aquisição, que não está no externo, que não está numa ideia de Deus, que não está num guru, que não está em nenhum conceito organizado, nenhum sistema de pensamento organizado, nenhuma programação que não está no amigo, que não está num grupo, e você tem que ficar com essa insuficiência, cercado de pessoas que estão iludidas como você teve durante tanto tempo, que a resposta está lá fora. aí você ficar, só você com isso, psicologicamente, só, com essa percepção de que o problema é a própria estrutura pela qual você funciona, e que a própria estrutura pela qual você funciona, ela é limitada para ter uma compreensão pelo esforço de sua própria limitação, e transcender essa própria limitação. E aí já acabou, inclusive, a ideia, a crença de um milagre vindo de uma entidade de fora. Já acabou também a ilusão de você se entregar para a autopiedade, para o vitimismo, ou para uma atitude neurótica, inconsciente, inconsequente. E aí, você ficar, você ficar com isso ali o tempo todo, o tempo todo, com você, sabe? Percebendo, inclusive, como que não funciona o verbalizar. Porque a verbalização é uma forma de consolação, quando você percebe tudo isso, você vai fundo, o buraco vai ficando tão apertado, o cara é tão apertado, né, meu? Você percebe assim, não há o que fazer, né, meu? Não há onde ir, não tem o que ser feito. A única coisa que você pode fazer é ficar sentado aí, observando toda essa mediocridade interna e toda essa mediocridade externa, né? Quando eu falo mediocridade, eu não estou falando no sentido de julgamento, não estou trazendo para essa palavra, assim, um peso de julgar, de criticar. Não, é uma constatação mesmo, como é superficial, como você é superficial, como a estrutura da sociedade, o que a sociedade te apresenta é extremamente superficial, sem significância. Não faz sentido nenhum você investir no próprio modo de vida que você teve até aqui, como nesse modo de vida que a sociedade apresenta para você. E quando eu falo isso, eu não estou falando isso no sentido de ah, então eu vou fazer uma besteira. Não, é o fato assim, isso aí não faz sentido. É, não é com amargura que é visto isso. Não, não, isso aí não faz sentido. Tá claro, que não é uma coisa depressiva, não, é constatação. Tem que ter um estado de ver, um estado de perceber, um estado de se relacionar que realmente faça sentido. Isso que está postulado, esses valores que está todo mundo correndo e que ocorri durante muito tempo, não faz sentido. Esse ficar ouvindo a papagaiada diária dessas autoridades, sem autoridade interna nenhuma que você vê na mídia, não faz sentido esses valores de preocupação, cara, o mundo inteiro preocupado porque fulano machucou o pezinho e quem vai operar o fulano, ficando, sabe, essas coisas, esses valores que a sociedade coloca, cara, que não diz nada, velho. Não significa absolutamente nada. É, que não estão preocupados com a pessoa em si, mas sim com o que ela representa, né? É, mesmo. Os bilhões de dólares que ela representa. Os bilhões de dólares e a própria droga que essa pessoa representa para você esquecer da própria insuficiência. Que é uma das principais, né? Certo, que você é um cara que não está participando, você só está assistindo, você só assiste. Você é um telespectador, você não está interagindo diretamente. Pois é. Como está interagindo, só está imitando, porque você mesmo não tem nada de criativo, não tem nada de original, não tem nada de autêntico, não tem nada de espontâneo. Então, como você, percebendo isso, pode ficar tranquilo com o seu estado de mediocridade? Pode, na boa, não é isso aí mesmo, eu vou carregar isso até que a morte me alcance. Não dá. Quando a morte me alcançar, quem sabe, numa outra vida eu tenho um pouquinho mais de sorte, sei lá. Meu, como? Como você não sentir essa emergência de saber se há ou não um estado que possa se relacionar, pelo menos de uma maneira diferente, com essa mediocridade? É isso aí, tá, é isso, e aí? Como é que a gente pode se relacionar com isso? Como é que você pode ter uma suficiência psicológica que você não... Meu, tudo bem. É isso aí, é isso aí. Aqui eu estou pleno. Ah, por estar pleno eu descobri alguma coisa, quem sabe. Vamos ver se tem algum ou outro que tem interesse por isso. Porque eu vejo também que a maioria não tem interesse por isso. A maioria está tão condicionada, isso que está ficando cada vez mais claro. Meu, eles não sabem o que fazem, não podem ser responsabilizados, culpabilizados. A força da egrégora, a força da propaganda, a força da cultura, a força da tradição é muito grande. Ela cega, ela tapa. Se você não estiver muito atento, a propaganda entra, te hipnotiza, te coloniza e está lá você, respondendo a expectativa de outro, que conhece o seu sentimento de insuficiência e cria um monte de coisa... Para preencher. Certo? Para explorar você. Supostamente, né? Para explorar você. Então, pô, será que tem mesmo como você ver tudo isso, ficar em paz com tudo isso? Talvez ficar em paz, então, até com a própria mediocridade, assim, entendeu? Não sei. São questões que eu coloco agora. Será que o lance é esse mesmo? Bom, tudo bom. Eu tenho uma mente limitada, que é resultado do tempo, que é resultado da cultura, que é resultado da tradição. E é isso aí. Vamos empurrar isso até o fim da vida. Ou será que tem realmente alguma vivência interna que pode dissolver essa estrutura limitada, que não tem nada de criativo, e apresentar um estado de ser que realmente é criativo, mas não um criativo autocentrado, um bigóide que visa só conseguir privilégios para poder adquirir isso que a sociedade está colocando que você tem que correr atrás, não, sabe? Um criativo que, de algum modo, qualifique a experiência humana, qualifique o estado de consciência da estrutura humana, que possa apresentar para futuras gerações, algo realmente significativo, algo com real qualidade, algo que vale apenas se você dedicar a sua vida, dedicar a relação. Não isso que é extremamente superficial, entediante, limitante, que desgasta o ser humano, que mantém a mente do ser humano, boba, débil, tudo modalizado, padronizado, tudo repetitivo, cabelo igual, barba igual, rosto igual, lábio igual, tudo igual, padroniza tudo, padroniza tudo, padroniza tudo, tudo dentro da mesma caixinha, dentro da mesma caixinha, muda o modelinho de caixa, mas está dentro de uma caixa. Ah, não gosto mais dessa caixa, pulo para outra caixa, e vai de caixinha em caixinha, caixinha em caixinha. Todo mundo com a mente encaixotada, velho, não é possível, como sair fora dessa caixa? Como ter uma mente que não fica procurando por caixinhas, que não fica procurando se encaixar aqui, se encaixar ali, me espremer aqui, me ajustar aqui, me conformar aqui? Como ter uma mente completamente livre? Livre, criativa, total doação desinteressada. Não é uma doação que é um jogo, que é um cálculo, para ver se com essa doação eu me sinto preenchido. Vamos conseguir isso. É possível isso? Como não tem, mas... É possível isso? Ou o lance, meu, a vida é isso aí mesmo, que é o que eu mais escudo das pessoas, né, cara? Ah, a vida é isso mesmo. A vida é um processo de aprendizado. Ah, lá na frente, quem sabe, lá na frente, na outra vida, no céu, sei lá onde. Pô, cara, que jeito? Você viu tudo isso? De que jeito? Você para numa banca de jornal, não tem nada que vale a pena olhar lá. Você para numa casa de revista, não tem nada que vale a pena entrar lá. Livraria, né? Você entra numa livraria lá, pô, cada um... Se você estiver sincero, eles dão vontade de chorar. Velho, desespero. É só voltado para a matéria. É só voltado para a matéria. Não tem nada de consciência, velho. Como conseguir, como é, uma mente milionada? Como? Você viu tudo isso, e aí? Ah, é isso aí mesmo. Ah, tá, é isso aí mesmo. Aí você vai, as pessoas abrem a boca, é mais do mesmo. Você começa a falar sobre isso, ah, você é metido em intelectual. Ah, metido em filosofia. O que você vai conseguir com essa filosofia barata? Já descarta logo isso. Ser fanático, ser depressivo. Ah, é isso mesmo. Hã? Se você não aceitar, aí não vai conseguir ter paz mesmo, né? Mas eu prefiro acreditar, entre aspas, que existe esse estado pleno de paz que muitos procuram, mas poucos conseguem achar, né? Pouquíssimos conseguem achar esse estado. Mas aí, tá aí, pelo que a gente vê, né, também. Poucos se dedicam a isso, realmente, né? A esse estado, não a um estado de... Eu vejo que a maioria se dedica a questões ali muito um bigode, né? Muito direcionadas a eles mesmos. Para resolver as situações delas. Aqui foi percebido isso, e já percebeu que o lance não pode ter expectativa nenhuma do momento de fora, porque nesse momento interno aqui foi visto isso. É, esperar resultado... É, meu, lá fora, cada um está num momento. Aqui está num outro momento. Há uma emergência aqui. A emergência é grande porque percebe que o próprio que está observando essa limitação, tanto pessoal como interpessoal, racial, planetária, porque é um modelo que funciona igual em tudo quanto é canto. É um modelo brutal, insensível, separatista, sem ternura nenhuma, sabe? Sempre localista, regional, pessoal, autocentrada. Esse que já percebeu isso daqui. Percebe que ele mesmo é limitado, inclusive, para estar 100% fora disso. Porque mesmo se ele ainda está questionando isso ali, ele ainda está, de certa forma, envolvido. Então, como sair plenamente disso, e por não estar envolvido psicologicamente com isso, conseguir ter uma visão total da coisa, e quem sabe nessa visão total, ter um facho de luz que apresente algo que faça sentido, inclusive, ó, peraí, não foi percebido isso, eu percebi isso. O que vocês acham? É possível a gente olhar junto para isso aqui? Faz sentido a gente olhar junto para isso aqui? Porque também, você criticar sem ter alguma coisa que você possa apresentar, qual, né? Você é só mais um falando. É o sujo falando do mal vestido. É, mas hoje aqui é o momento de constatação. É só constatando, né, a coisa. Olhando para a coisa aí, olhando para cá e para lá e vendo que é a mesma estrutura, a mesma coisa. Não, não dá. Eu não consigo me conformar com esses valores de preenchimento pessoal que me são apresentados pela cultura. Não dá. Meu, é muito pequeno. Para mim, não dá. E não dá para se conformar com isso? Não, não dá. Ah, é assim mesmo? Não dá. Ah, então vamos fazer o jogo também e vamos divertir também, né? Não, não dá. É o que eu vejo, para mim não dá. Não dá. Eu não estou afim de divertir. Divertir. Quem quer divertir é o que não está aguentando o que está vindo dentro. Pois é. Eu não estou afim de divertir. Não. Eu estou afim de encontrar alguma coisa aqui plena. Sem ter que ficar dependendo psicologicamente de coisas externas aí. Valores que são temporais, que a moda desmonta rapidamente. Porque antigamente a moda até demorava para passar. Agora não. É instantâneo, né, cara? Você mal leu a bula, já passou. Você mal leu o manual de instrução, já está defasado. Mas a moda está sempre baseada no passado. Cada hora ela traz uma coisa do passado, um detalhe do passado para a moda atual. Então, você vê como que tudo é memória, está tudo baseado. Nas memórias do passado, não tem nada novo. É tudo sempre velho. É reformado, remodelado em alguns aspectos e tal. Mas não tem diferença nenhuma. Continua aí a pergunta, né, cara? Como viver nesse mundo, né, meu? Fazendo essa pergunta, eu tenho que estar atenta e constante atenção aí, observando as coisas e tal. Para não deixar o observador ácido entrar com amargura, com frustração, com aquela coisa. Que daí torna pesado, né, Virgen? Não, mas não é o nosso momento. Não, não é. Não é o nosso momento. Mas deixar claro... Já foi. É, já foi. Deixar claro que não é... Prestar muita atenção. Se você tiver atenção, essas coisas não entram. Ela simplesmente vai... Aqui é uma constatação factual para mim. Não tem amargor nisso. É uma constatação. É muito medíocre que está sendo apresentado. E é muito medíocre também o que eu tenho para apresentar. Tem nada novo também. Tudo copiado. Não é com aquela coisa ácida que eu sei, amarga, que eu sei que eu já tive. Você entendeu? Porque a acidez, o amargor, vem quando você quer responsabilizar o meio. E não é. Eu estou percebendo que eu sou responsável também pela manutenção e de sustentar essa sociedade. Sim. Se você é sócio, você está sustentando. Então, se você não está trazendo nada de realmente significativo, você continua sendo um sócio. Vai continuar mesmo. Se não estiver sendo sócio, você só está sendo Pilatos, cara. Você só está lavando a mão. E aí, cara? É. Pior ainda, eu acho. Porque se você tem poder e lava a mão... É, mas agora é um momento de impotência. Não tem poder. Então, assim, não é? Então, está lavando a mão. Não se trata hoje de um observador ácido. Não. Há uma percepção clara. Nada disso que está aí faz sentido. Esses valores que estão estipulados não fazem sentido. Não faz. Não quero participar. Não vou participar disso. Não, isso aí não faz sentido. Tá, mas a vida é relação. E aí? É. A vida é relação. E aí? É, mas você vai se relacionando à medida que, né? Como é que você vai se relacionar com um monte de valores que pra você já não tem relação nenhuma, mas você vê que o meio, todos em volta de você, tem esses valores e querem se relacionar com esses valores e insistem que você tem que se relacionar com esses valores. É por isso que tem que ter uma atenção muito, porque senão você fica difícil. E fica até difícil de você falar porque o outro não quer ouvir. Ele não está interessado em ouvir você dizer o porquê que você acha que esses valores não são valores pra você. Tem medo de mexer na zona dele, né? Tem medo de mexer porque se de repente aquilo abalar a estrutura dele, ele vai ter que fazer alguma coisa. Aí você é obrigado a ficar se ajustando, se conformando, porque o outro vem. O outro vem e vai entrando. Ele vai entrando no seu espaço. Ele vai entrando, meu, e acha que você tem que aceitar, mas ele não aceita você pegar e falar não pra ele. Quando você fala não, vira uma confusão. Ele quer que você participe do mesmo jogo. Mas enquanto isso a gente está... Pô, mas eu não quero participar desse jogo. É, a gente já viu que o jogo dele é furado. Então enquanto não aparece o nosso, é aguardar. É aguardar aí com muita atenção, porque o olho do furacão está aí. Então tem que ter muita atenção pra não se deixar engolir.